Música Olá, bom dia pra você. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta terça-feira, 18 de outubro. O presidente Michel Temer está no Japão para uma visita oficial. Ele chegou a Tóquio nesta segunda-feira. É a primeira visita de um líder brasileiro em 11 anos. A intenção é renovar o interesse dos dois países em ampliar as relações comerciais. O Brasil pretende ainda assinar documentos para aumentar os investimentos japoneses em infraestrutura, comércio e ciência e tecnologia. Nesta quarta-feira, o presidente Temer vai ser recebido pelo imperador Akihito e terá reunião com o primeiro-ministro Shinzo Abe. Michel Temer participa também de encontro com empresários japoneses. No ano passado, o intercâmbio comercial entre os dois países foi de quase 10 bilhões de dólares e os investimentos diretos japoneses no Brasil alcançaram quase 3 bilhões de dólares. E para atrair investimentos japoneses, ministros brasileiros apresentaram a empresários do país asiático o programa de parceria de investimentos. O governo pretende estreitar as relações com o Japão após visitas oficiais terem sido canceladas em anos anteriores. No primeiro dia de agenda da Comitiva Brasileira, o governo apresentou a uma plateia formada por dezenas de empresários e investidores japoneses o programa de parcerias de investimentos do governo federal, que prevê uma série de concessões de serviços públicos à iniciativa privada. O secretário executivo do PPI citou as mudanças no cenário político e econômico no Brasil e destacou que o Congresso Nacional já começou a aprovar medidas para reequilibrar as contas públicas brasileiras. Moreira Franco detalhou aos japoneses as mudanças regulatórias nas concessões. Diz que a ideia é dar mais segurança e previsibilidade aos investidores e afirmou que o governo tem intenção de estimular a concorrência e que vai garantir o cumprimento dos contratos. A saia ainda está muito justa, não só por causa dessas desistências de uma visita oficial, mas também de problemas de investimentos japoneses no Brasil que geraram dificuldades e que essas dificuldades evidentemente terão que ser superadas. O presidente Michel Temer está empenhado nisso. Ele faz, depois de 11 anos, uma visita. É um dos primeiros países que ele visita. Os outros foram visitas mais para participar de reuniões internacionais do que propriamente uma visita de Estado. E faz na convicção de que tem ele e o governo de encontrar formas de restabelecer este ambiente de colaboração. Brasil e Japão mantêm relações há anos. O Brasil tem uma das maiores comunidades japonesas do mundo. E muitos brasileiros vão ao país asiático em busca de novas oportunidades. Parceiros tradicionais, Brasil e Japão têm hoje relações estratégicas a nível global. Distantes e diferentes, os dois países comemoraram no ano passado 120 anos de diplomacia. Uma ligação centenária que vem desde 1895, quando assinaram o chamado Tratado de Amizade, Comércio e Navegação. Essa história, que levou a imigração de milhares de cidadãos do país asiático ao Brasil no século passado, é contada no Museu da Imigração Japonesa em São Paulo. A imigração no Brasil se constitui hoje a concentração maior dos imigrantes do Japão fora do país, isto é, no estrangeiro. Então, tem um significado muito grande. A maior parte dos japoneses se estabeleceu em fazendas de café no interior de São Paulo e no Paraná. Com o tempo e os filhos, a comunidade cresceu. Hoje, são mais de um milhão e meio de nipodescendentes no Brasil, que se distribuíram por todo o país. Pessoas como o seu Roberto, servidor público em Brasília. Filho de pais japoneses, ele já morou e tem ligações fortes com o país oriental. Tenho três irmãos lá e vários sobrinhos. O Japão, para mim, é tipo uma segunda casa. A população de origem japonesa aqui no Brasil forma a maior comunidade nipônica fora do país asiático. Esse vínculo humano é considerado um dos maiores patrimônios nas relações entre as duas nações. E essa ligação é uma via de mão dupla. No Japão, também fica a terceira maior comunidade brasileira no exterior. Hoje, são em torno de 180 mil brasileiros no Japão. Pessoas como o André, que entre idas e vindas mora no país há 14 anos e formou família por aqui. Ele conquistou muitos japoneses pela barriga. Eu imaginava que teria que mudar muita coisa, como diminuir vários temperos, que o nosso gosto é muito acentuado. Mas não, foi o contrário. Os japoneses aceitam muito bem isso. E a nossa carne, que ela é muito parecida com a do Rio Grande do Sul, onde a gente serve aqui, para os japoneses é o paladar deles. A clientela é fiel e se sente em casa. A Maria, japonesa, se interessa muito pelo Brasil. Os dois países ficam muito longe, mas assim, a gente se sente muito pertinho. Já a Andréia mora aqui há menos tempo. São dois anos de Japão. Ela tem origem japonesa, mas veio para visitar parentes. Só que foi ficando. E, por enquanto, não pensa em voltar. Aqui eu estou conseguindo, né, colocar minha vida, assim, numa questão financeira, no trabalho, melhorar cada dia, né. Então, nesse momento, eu não penso em voltar. Além da ligação entre os povos na diplomacia, atualmente, Brasil e Japão também atuam juntos em defesa da reforma e ampliação do Conselho de Segurança das Nações Unidas. E mantém projetos conjuntos em países da África e da América Latina. Para esse professor, são dois países diferentes que construíram uma conexão forte. Me parece bastante oportuna, né, e promissora, né, essa missão do presidente, né, com todo o grupo, né, que vai com ele. Para dar, quem sabe, né, um novo começo, né, nessa relação. E hoje, aqui no Brasil, é comemorado o Dia Mundial da Alimentação. Vamos saber os detalhes ao vivo com Thaísa Dias, que está no Palácio do Planalto. Oi, Thaísa, bom dia pra você. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Neste ano, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, chama atenção para as ações necessárias diante dos impactos causados pelas mudanças climáticas. O tema do Dia Mundial da Alimentação, em 2016, é o clima está mudando. A alimentação e a agricultura também precisam mudar. A data, comemorada oficialmente no domingo, vai ser celebrada em um evento aqui em Brasília, hoje, que terá a participação do ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, do representante da FAO no Brasil, Alain Bojanic e outras autoridades. Segundo o Ministério, o governo coordena um conjunto de políticas para garantir a alimentação adequada à população mais pobre do país, especialmente as 14 milhões de famílias do Bolsa Família. E o governo federal também tem reforçado ações como o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, o Programa Cisternas e a Merenda Escolar. Juntas, essas iniciativas promovem a compra de alimentos da agricultura familiar e a inclusão produtiva rural das famílias mais pobres do país. É com você, Renata. Obrigada, Thaisa, pelas suas informações. E nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.